Só queria uma chance e nada mais Pra mostrar que nós podíamos Ser felizes Mas você preferiu me machucar Disse não ao meu sim E isso foi o fim E hoje eu me arrependo de tudo o que eu fiz Todos os momentos que ela te fez feliz Naquelas noites que eu te deixei sozinha Mandei valor ao meu tesouro Quando tu me deu a sua linha Antes em claros eu passei longe de você O meu instinto selvagem em busca de fazer Acompanhado de mim, bebê da lua na lua Verso atrás de festas, muitas mulheres novas E hoje eu olho pra trás, vejo tudo que eu perdi Todos os erros e loucuras que eu cometi Bati no peito, saudade de você Eu só queria uma chance e nada mais Pra mostrar que nós podíamos Ser felizes Mas você preferiu me machucar Disse não ao meu sim E isso foi o fim Tchau 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 Tchau